Você de casa, receba agora a nossa companhia. A gente espera que faça um clima gostoso para você curtir em casa. Uma roda de samba. Agradecendo sempre ao governo do Estado do Pará e à Fundação Cultural do Pará. A gente vai mandar alguns pagodes, alguns sambas, alguns MPBs. Muita coisa é culpa desses dois rapazes aqui. Eles dão a ideia, a gente abraça e espero que vocês também curtam. Vamos lá, Jorge Neto. Chega de conversa. Vamos de música. Você que tá em casa, se souber, canta com a gente. Se não souber, mexe a boca, faz todo caqueado, que vale acompanhar. Beleza? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico aqui sonhando acordado Juntado O antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não só nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu sei dos seus segredos e planos Secretos Eu falava pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana ou não está madura 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 Vem comigo Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico aqui sonhando acordado Juntando O antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não só nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu sei dos seus segredos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém Se ela de repente me engana Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Você que tá em casa curtindo a nossa roda de samba Só nasce um gostoso Pra que mentir e fingir que perdoou Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdição Desperdiçando meu mel Desperdiçando meu mel Devagarzinho flor em flor Entre meus inimigos beija-flor Eu protegi teu nome por amor Sem o corte nome beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua beija-flor E só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Essa é a roda de samba do nosso estômago Pra quem mente finge que perdoou Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou Entre meus inimigos beija-flor Protegir teu nome por amor Em um cor de nome beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua beija-flor E só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor E assim não foge mal E assim não foge mal, não Noites e dias se completam O nosso amor em ordem eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior afecção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noites e dias se completam O nosso amor em ordem eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior afecção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer 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 Noites e dias se completam No nosso amor em ordem eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior afecção de amor Eu te recriei Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer 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 Assim que o dia amanheceu lá No mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada ainda Nenhum Que vai crescer sem você chegar Longe de ti, tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri E a mar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor E vem me fazer feliz porque eu te amo E você diz água em mim é o oceano Esqueço que amar É quase uma dor Uma dor só Dava pra ver o tempo ruim Cadê você que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada ainda Não há nada em lugar Me dá teu calor Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você diz água em mim é o oceano Você diz água em mim é o oceano Esqueço que amar é quase uma dor E você diz água em mim é o oceano E você diz água em mim é o oceano E você diz água em mim é o oceano Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapi Nossa história Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de Tchururu-tchu Tchururu-tchu Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Mas tá de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se a casa tiver Gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se a casa tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Mais um pra você que tá em casa No carro Qualquer transporte Curtir MP bem samba De leve Só os temas de novela Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de saigon Me diz-se adeus no espelho com batom Faz-se adeus no espelho com batom Faz-se adeus no espelho com batom Faz-se adeus no espelho com batom Pensa em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim A noite é seu Olhe pro céu Olhe pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas da escuridão Espero você voltar Pra saigon Tantas palavras Vem as palavras Nosso apartamento Um pedaço de saigon Me diz-se adeus no espelho com batom Vai mini estrela Iluminando Toda essa cidade Como o céu de luz neon Seu brilho silencia Todo som Às vezes Você anda por aí Brincar de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso Em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoite é seu Olhe pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas da escuridão Espero você voltar Pra saigon 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 Você que está em casa Se gostou pode bater palma Será uma satisfação Agradar você que está em casa Primeiro aquele churrasco de leve A gente aqui no estúdio, logo logo a gente vai estar junto Mas por enquanto manter os cuidados Álcool em gel Máscara É, coisas que acontecem Bastidores aqui, tem muita coisa rolando Você que está em casa Pensa que é só isso aqui Vamos de samba O Encontro das Águas Jorge Aragão e Jorge Vecilo Pra você, o Grupo Nossa História Sem querer Me perdi tentando te encontrar Por te amar demais, sofri Amor Me senti traído E traído Fui cruel Sem saber que o bem e o mal Deus criou um laço A paixão A paixão veio assim Afluente e sem fim E o que não deságua Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor Eu encontro das águas Esse amor Hoje vai pra nunca mais mudar Como faz um velho pecado Quando sabe que é a vez do mar Quando a de nós foi buscar o que já viu Bate Bate Quis gritar mais seguro A voz 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 Entender O amor Essa é a Roda do Samba Grupo nosso está Essa é a Roda do Samba do Grupo Nossa História Não esqueça Arroba Nossa História É o nosso Instagram E Grupo Nossa História Pará é o nosso Facebook Será um prazer Ver você com a gente Fazendo parte da nossa história Jorge Tem umas músicas que O pessoal costuma pedir pra gente E a gente vai Tentar fazer O pessoal de casa Puder ajudar a gente A gente vai começar E você Continuar com a gente Beleza? Vamos lá? Vamos lá? Como os ar que eu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra dizer Voltar para ti E falar Você em casa Cante comigo Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Faço tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sabe a todas as feridas Sabe a todas as feridas Me ensina a santidade Eu quero amar somente a ti Eu quero somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre Ai, 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 ai Ai, 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 ai Como o azar que eu Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te entender Olhar para ti E sou para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno ou demais Me dá a tua paz Dago tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com a minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Sara todas as feridas Ninguém se dá a ter santidade Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tem uma outra que é assim, ó Essa daqui Lembro com muito carinho Tem algumas missas Algumas missas que eu toquei Colégio Gentil Toquei ali na igreja Na Pé de São Paulo Tenho esperado este momento Tenho esperado que vieses a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Essa é a minha grande prova Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Tenho andado Tenho andado Ao teu lado Junto a ti Permanecido E permanecido Eu te amo Em meus braço Em meus braços Foi só teu melhor Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Ninguém te ama Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama como eu Vamos relembrar o tracinho, ó Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos seus tempos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Noites traiçoeiras Essa é a nossa saideira Muito obrigado pela sua companhia Grupo Nossa História Até a próxima, se Deus quiser Muito obrigado pela sua Obrigado.